E aí eu quero aqui entregar, entregar ao pastor Nelson, ao apóstolo Nelson, que é um guardião, ele foi nomeado ontem lá na AME, o guardião desta chave, esta chave é a chave da nossa cidade. Então eu, Elizabeth Schmidt, autoridade máxima do município de Ponta Grossa, prefeita eleita pela vontade de Deus e do povo, declaro que, Ponta Grossa pertence ao Senhor Jesus. Entrego a chave dos portais espirituais de nossa cidade, a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Cremos e declaramos que Ponta Grossa é uma cidade de paz, onde fluem os rios de Deus, rios de paz, proteção e segurança. Que se abram os portais do céu sobre a nossa cidade, e que entre o Rei da Glória, Jesus o Senhor, trazendo prosperidade, trabalho e fama para a nossa querida cidade. Ponta Grossa será destaque no Paraná e no Brasil, porque a chave do reino espiritual, está sendo entregue hoje, a Jesus Cristo, a Jesus Cristo, único Senhor que é digno de exclusiva honra. Reconheço os pastores evangélicos como autoridades espirituais sobre a nossa cidade, que conectados a chave que é Jesus, prosperarão em seu propósito ministerial. Feliz é a cidade de Ponta Grossa, cujo Deus é o Senhor. Entrego a chave ao nosso apóstolo Nelson, para que ele represente o nosso Jesus e o nosso Deus aqui nesse momento. Muito obrigada.